Pra que tentar fugir, pra longe de mim, pra que tentar servir em outra direção, Pra que deletar meu nome da sua agenda, se não consegue mentirar do seu coração. Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida, depois da despedida, sei que você chorou, Assim como eu chorei, sofri aí no corpo, toda vez de novo, o seu nome é amor, Não, não vou negar, não vou pedir, pois o amor que sim, não dá pra pedir. Por isso eu te peço, só mais um achante, vem ficar pra sempre, aqui perto de mim, Não, não vou negar, não vou pedir, pois o amor que sim, não dá pra pedir. Por isso eu te peço, só mais um achante, vem ficar pra sempre, Aqui perto de mim. Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida, depois da despedida, sei que você chorou, Como eu chorei, sofri aí no corpo, toda vez de novo, o seu nome é amor, Não, não vou negar, não vou pedir, pois o amor que sim, não dá pra pedir. Por isso eu te peço, só mais um achante, vem ficar pra sempre, aqui perto de mim, Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau.